Boa! Aqui é o Mick, trazendo Half-Life 2 Update! É, é o mesmo jogo que você conhece, que eu conheço, que todo mundo conhece, só que com melhorias gráficas. Efeitos visuais de iluminação, sombras foram melhorados, questão da distância também de visão foi ampliada e melhorada. Várias melhorias feitas aí por um maluco, e a Valve simplesmente pegou essas melhorias e disponibilizou na Steam gratuito para quem tem o jogo original. É o mesmo jogo que você conhece, com melhorias gráficas que parecem até oficiais da Valve, é muito bacana. Então bora lá, vamos testar um pouquinho de Half-Life 2 atualizado aí para os dias de hoje, bora lá! Esse jogo traz muita nostalgia, é muito bacana você ver como esse jogo envelheceu bem. Curti aí um pouquinho do G-Man, esse cara misterioso, ninguém sabe quem é esse cara, né? E aí tem uma espécie de flashback do primeiro jogo também, de como tudo começou. Esse momento aí, parece quase que um flash do futuro, um flash forward, que nem falam, né? Quem jogou aí a Half-Life 2, o episódio 1 e 2, sabe o que eu tô falando. Jogue aí e olhe os esforços. E agora a gente tá controlando aí o Gordon Freeman. Bora lá, vamos dar uma olhadinha. Aqui não aparenta ter nenhum tipo de melhoria, assim, visível, né? As texturas são só as atualizações da própria Cersei, se eu não me engano. Não teve nenhuma melhoria muito visível na parte de texturas. Mas, um jogo de 11 anos, né? Você não dá pra reclamar. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho com esse guardinha, né? Ô, mano! O cara bateu na minha garrafa. Ah, eu sempre fazia isso quando eu jogava. É um tipo de interação que não se vê nos jogos hoje em dia. Parece que na parte de física, os jogos da Next Gen, como se fala, parece que regrediu um pouco, né? Olha quanta interação você tem com o ambiente. E nos dias de hoje, você joga jogos aí com gráficos quase como CG, mas a interação mesmo se perde. É muito legal você fazer, zoar, assim, ó. Taca o bagulho. Ele responde a ação que você teve. Olha lá, não gostou. Eu vou pular um pouquinho, né? Porque esse início é basicamente a apresentação do jogo, de controles e a introdução da história também. Então, tem bastante embromação nesse início. Não que seja ruim, né? Eu acho muito foda, sinceramente. Eu acho animal, assim, como a história se desenrola nesse início. Aqui já dá pra reparar um pouquinho na iluminação, né? Que deu uma melhorada. Ah, cuzão. Até parece. Olha lá. O que eu faço com esse bundão aí? Ó, na sua cara. O cara veio a vir atrás. Desbloqueei até uma conquista aí, tacando a lata na cara do guarda. Muito foda. Dá pra perceber uma melhoria, assim, na parte de iluminação mesmo. Tá mais imersivo, tá? Ó, o cara tá vindo atrás de mim ainda. Ah, sai fora. Ah, isso eu queria ver. Nas áreas externas, assim, dá pra ver bastante a melhora de iluminação e ambiente, né? A ambientação já é sensacional do jogo, né? E agora dá pra sentir uma melhora. Não é nada estupidamente absurda. Pra quem não conhece o jogo original, talvez fique até achando... Ah, nem tem nada demais. Mas pra quem jogou o original, dá pra ver a diferença. Aqui também já dá pra reparar na... Olha como que tá a iluminação. Tá muito boa, assim... Deu uma imersão muito foda. Vou pegar essa bonequinha. Eu sempre pego essa bonequinha e taco no guarda lá. Bonequinha sinistra demais, meu. Ó lá. Eu taco num outro que ficou bravo, ó lá. Repara nos efeitos também de vidro. Os efeitos de vidro do jogo também são muito bons. Bom, você tem uma interação com o ambiente incrível, né? Ó, pra você ver. Você pega a TV que tá rolando um vídeo. Você tira da tomada, estoura. Taca pela janela. É assim... Eu mesmo já fiquei muito tempo só interagindo. Olha esse vidro. Isso tem 11 anos, esse jogo. Você vê o reflexo do vidro. Meu, perfeito. É muito foda. Aqui também já dá pra reparar, ó. Nos efeitos de luz bem ampliados, assim. Os raios solares melhores. Eles deram uma... O cara, né, que fez essa... Melhoria gráfica fez um trabalho... Excelente. Ó, você vê a cidade também, irmão. Mais longe. Porque antes, no original, ele tinha uma espécie de névoa. É, que eram as limitações da época, né? Agora não. Agora você vê a cidade bem mais longe, assim. A distância. Bem legal. Ixi, ferrou. Ah, não dá pra subir mais. Ixi, nossa. Sai fora, ó. Ah. Ó, agora a gente vai ser... Apresentado a... Nossa parceira, a Alex. É... É um dos primeiros parceiros virtuais, né? De jogos de tiro aí. Pra quem ficou impressionado com a Ellie em The Last of Us e... Sei lá... Aquela minazinha lá do Bioshock Infinity. Saibam que a Alex é... Uma das primeiras aí. E muito marcante. Ela manda muito bem. Ela tem uma personalidade muito forte. É legal, assim, os diálogos. Que, na verdade, é um monólogo, né? Ela fala com o Freeman. E ele não responde, assim. Mas parece que ele tá interagindo com você. Com o jogador. Isso é muito bacana a imersão que traz, assim. É sensacional. Finalmente chegamos aqui no esconderijo desse Doutor Charopeta aí. E é aqui que praticamente começa o jogo, né? Você tem todo esse tempo. Eu cortei umas partes, mas... Esse início aí você joga cerca de 20, 30 minutos sem dar um tiro. Só na introdução do jogo. Vamos pra um pouquinho de ação agora, né? É um momento aí especial onde... Freeman se torna o Freeman. Até a musiquinha. É isso aí. Agora eu não sou um mero nerd de óculos. Agora eu sou fodão. Bem, Gordon, eu vejo o seu... Já deu uma puladinha aqui. Agora nós vamos pegar mais um item clássico de Freeman. Aí, pode jogar. Isso é muito legal. Você vê como as coisas mudam do nada, assim. E tá bem legal também o efeito de iluminação nessa parte. No jogo original é um pouco mais opaco. Os gráficos não tem esse... 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 Blum, né? Essa coisa... Esse efeito de Blum que dá... Dá um brilho... Bem realista. Aê! Nosso... Querido pé de cabra. Agora sim. Agora tá tudo completo. Certo, né? Agora já dá pra... Sair destruindo tudo. E salvando o mundo mais uma vez. A trilha sonora também se destaca no jogo. É muito foda a trilha sonora. Nos momentos certos de ação... O bicho pega. Vai, mano. Quebra aí. Aê. Pronto. Maravilha. Seus cusão. Não vão ficar maltratando as pessoas, não. Vem cá. Ah, vamos. Sai. Aê. Estão procurando por você agora. Pistolinha. Agora o bicho pega de verdade. Deixa eu pegar aqui o pé de cabra de novo pra quebrar essa mão. Eu vou gastar munição. Ali dá pra ver também uma melhora na iluminação. Olha o cara aí. Ah! Toma. Na cara. A física do jogo é incrível. Até hoje, pra mim, eu considero uma das melhores físicas. Ó, também o lance da sombra também melhoraram. Deram um contraste, né? O cara que fez essa modificação... Praticamente oficial, né? Porque se a Valve disponibilizou na Steam... Então é quase oficial, né? Ficou um contraste também de sombra e iluminação que deixou bem mais realista. Vamos ver aqui. O trem tá vindo. Vamos, trem! Esperar. Fazer um parkour aqui. Ah! Não era bem isso, né? Que eu tinha em mente. Não quero morrer, né? É ridículo. Beleza. Se fosse atropelado pelo trem... Nossa. É... Ficar tensa a coisa. Vou pular aqui. Maravilha. Sobe a escadinha. Aê! É, realmente... Esse jogo me traz muita, muita nostalgia. É muito legal rejogar... Com essas melhorias, né? Atualizar o jogo para os dias de hoje. Claro que não é next-gen, né? Não tem como você transformar um jogo de 2004 em next-gen. Mas, assim... Não deve nada a vários jogos atuais. Aliás, tem jogos atuais mais feios ainda, né? Infelizmente. Ah, esses aí eu vou explodir. Pô, eu fui atingido pela explosão... Ah, o cara não morreu lá. Bom, agora morreu. Muito foda. Sim, é óbvio que a gente está tentando reparar nas melhorias gráficas. Deixa eu correr aqui, porque o cara está atirando em mim. Mas, é óbvio que o fator de diversão vem em primeiro lugar. E, especialmente para mim, assim... O fator de diversão sempre vem em primeiro lugar. Mas, você ver um clássico desses melhorado é sensacional. Sai, olha lá. A física do inimigo caindo é muito bem feita. Sai. Ai. Explodiu o barril. Não. Aê. Que beleza. Pegar uma vida. Olha o cara aí aqui. Vamos ver se você explodiu o cara. Não, esses caras não estão morrendo com a explosão. Bom, eu acho que eu já vou encerrando aqui. Queria mais mostrar as melhorias gráficas desse jogo. Essa atualização. É que nem diz o nome, né? É um update. De um jogo que é clássico. Que é, assim... Não tem o que mexer. Existem outros mods que melhoram muito os gráficos. Modificam texturas. Inclusive, até um pouco da jogabilidade. Sim, eu testei. Alguns são bacanas. Mas, perde um pouco a essência do jogo. Inclusive, tem mods que modificam totalmente. Ah, sai fora. Muda totalmente a aparência da Elix. Sim, fica bonito e tal. Mas, não é os personagens que a gente gosta, né? De verdade. Então, assim... Esse update, na boa, mantém toda a essência. Toda a jogabilidade. E só melhora o que tem que melhorar aqui. São os gráficos. Os efeitos visuais. A iluminação. E ficou muito show. Olha a água. Dá uma olhada na água. Os efeitos da água já eram maravilhosos lá atrás. E não faz por menos, né? Esse jogo tem 11 anos. 11 fucking anos. E tá melhor do que muita tranqueira de hoje. De 2015. É foda. Então, é isso. Bom, vou encerrando aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal também, se não é inscrito. Vai ficar por dentro das novidades. Estou sempre trazendo aí jogos curiosos, lançamentos, algumas análises. Eu tenho diminuído um pouco nas análises, mas sempre trazendo algumas coisas bacanas para a galera que curte jogos e que é gamer de verdade. Então, forte abraço para todos. Deixa o seu like aí, porque esse jogo merece, hein? Abraço. Tchau, tchau. Tchau.